Quem se faz de mansarrão Tenta me fazer de bobo Sei que em pele de cordeiro Que se esconde o pior lobo Não há limites para a dor Pra o instinto da tirania Mas se a esmola é graúda O santo aqui desconfia Nem tudo na vida da gente É uma jogada de sorte Quem mataria a fome Às vezes escondia a morte E se serve como alerta Vai um conselho de amigo No grão vistoso do milho É que habita o perigo É que habita o perigo Aprendo nas voltas da vida Por isso pouco critico Aquele que tira a vantagem Se mata pelo próprio bico E quem se tem por esperto Vez por outro amigo duca De tudo tira proveito Se mata no marabuca Se mata no marabuca O mundo por ser redondo Oculta mistérios na forma E todo ataque lançado Um dia pra se retorna Quem tanto apronta pros outros Tendo isso por direito Por fim cai numa armadilha Montada bem do seu jeito Aprendo nas voltas da vida Por isso pouco critico Aquele que tira a vantagem Se mata pelo próprio bico E quem se tem por esperto Vez por outro amigo duca De tudo tira proveito Se mata no marabuca Se mata no marabuca Aprendo nas voltas da vida Por isso pouco critico Aquele que tira a vantagem Se mata pelo próprio bico E quem se tem por esperto E quem se tem por esperto Vez por outro amigo duca De tudo tira proveito Se mata no marabuca Se mata no marabuca Onde é o solano é só Onde é o solano é só Onde é o solano é só Se mata no Seguindo a dança das ondas Ouvindo a água cantar Eu vi a boca da noite Beijar a pele do mar Bordando estrelas na espuma Até se misturar Despida de horizonte A noite preta se deita no mar A noite é dama da noite A noite sabe beijar É uma viúva negra Que estende a rede no mar A noite é uma menina Que já quer namorar Sem medo de careta A preta se deita Como um pé de mar Eu tinha medo da noite Eu tinha medo do mar Busquei farol, cais e porro Mas luz não pude enxergar Fechei os olhos e vi Que ainda estava lá Dentro de mim a preta Mostrando as tetas molhadas de mar O amor do mar pela noite Não pode se revelar Na escuridão em segredo A noite deve do mar E na calada da noite A barriga de luar Da luz a um novo dia Manchando de aurora As ondas no mar As ondas no mar As ondas no mar As ondas no mar O amor do mar pela noite Não pode se revelar Na escuridão em segredo A noite deve do mar E na calada da noite A barriga de luar Da luz a um novo dia Manchando de aurora As ondas no mar No próximo bloco Tem mais músicas finalistas Do reponte da canção Já voltamos Voltamos com o reponte da canção Hoje com a competição Na linha de manifestação regional O reponte da canção Também oferece atividades Ligadas ligadas A cultura e a identidade do gaúcho A feira solidária O encontro estadual de invernadas Que reúne grupos de CTGs De todo o estado E o festival Pérola Encanto Que valoriza os compositores locais Classificando duas músicas Para a final do reponte No palco principal Enquanto os jurados se reúnem O público se diverte Com grandes atrações Nacionais e regionais Onde é que tudo começou, Paulinho? Desde guri, como é que é a tua história? Desde guri Eu, quando fui num circo Eu tinha seis anos de idade Me levaram num circo Eu não conhecia circo E aí eu me encantei como palhaço Quando eu vi o palhaço de cara pintado Alegrando as pessoas Fazendo as crianças da minha idade Os adolescentes que eram mais velhos que eu Os adultos, os idosos Todos rindo ao mesmo tempo Das mesmas brincadeiras Eu me apaixonei Naquele momento eu disse É isso que eu quero Eu quero fazer isso Quero fazer alegria para as pessoas Tu sabe que a arte A gente tem que encará-la como missão E não como profissão O dinheiro vem de acordo com as necessidades Com as precisão, né? Mas a gente tem que encarar ela como missão Eu acho que daí a gente se realiza Não é mesmo? Tu sabe que agora há poucos dias Inclusive, né? Caos novo Aconteceu há pouco Eu tenho uma tia, avó minha Que deu à luz Ganhou neném Aos 87 anos Imagina Foi todo mundo lá Foi a imprensa Tu não foi aquele dia Acho que tu tava viajando Fazendo algum festival por aí Mas o pessoal da TVE Foi todo mundo lá Pra saber Eu fui o primeiro Cheguei de vovó Querendo conhecer a criança Diz ela Agora não posso mostrar meu filho Só quando chorar Porque é isso vovó A gente quer conhecer a criança Agora não posso meu filho Só quando chorar Digo, mas por que só quando chorar? Ela falou É porque eu me esqueci Onde é que eu guardei Como é que tá a tua carreira? Tá muito bem Graças a Deus Eu tenho quatro livros De poesias escritos O primeiro eu tinha 16 anos Quando escrevi Tem várias composições Que eu faço Pra artistas nossos aí Que gravam Entre eles Gaújo da Fronteira Que já gravou várias Gravei sete CDs Dois DVDs E acabei de produzir um filme Todo de produção independente também Onde eu escrevi roteiro Fiz direção Produção Contra regra Maquiagem Continuidade Fiz tudo E... Reuni vários nomes da música gaúcha A participar no filme Sendo que nenhum deles Canta Nem executa instrumento Todos atuam no filme Renato Borghetti Gaújo da Fronteira Berenice Zambuja Joca Martins Walter Moraes Wilson Paim Odilon Ramos Entre outros Jimmy Pipiolo Fez dez filmes que o Teixeirinha Trouxe ele de volta Eu me criei quando criança Menino Antes da adolescência Infância mesmo A gente ia no salão de baile Que tinha perto de casa Montava os bancos Esses bancos de campanha E as cadeiras Porque todas as quartas-feiras Passava o filme do Teixeirinha Os Ementes lá E aí a gente montava as cadeiras E o tio lá Passava o filme Deixava a gente entrar Sem cobrar ingresso E aquilo também foi me pegando De uma forma muito bacana Aí depois conheci o trabalho Do Mazzaropi Depois conheci a obra Do Charlie Chaplin E eu pensei Eu sempre pensava Eu quero fazer um filme Aí eu mesmo escrevi o roteiro A direção Eu fiz tudo E a gente não pegou Verba pública Para fazer o filme Eu mesmo banquei Eu digo que ninguém tem culpa Dos meus erros Eu mesmo vou bancar E deu duas horas Um longa metragem É... Tem mais de quatorze pessoas Fazendo graça no filme Não tem drama Como tinha no Mazzaropi E o Chaplin Eles tinham bastante drama Eles sofriam muito Eu sofria vendo eles sofrerem Então no meu não tem sofrimento É só comédia Todo mundo faz graça no filme É muito legal Muito divertido E eu fiz ele para trabalhar De forma mambembe Sabe? A gente montou equipamento Com treliça, telão, projetor, som E eu botei o meu irmão E meus sobrinhos Uma equipe Montei uma equipe E eles andam por aí E tá muito legal É as aventuras de Paulinho e Micharia No rincão dos loucos sortos Tu andar junto com a sogra É a mesma coisa que andar No mormaço da praia Tu não nota Mas aquilo vai ter queimando